Música 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 Passa Música Passa pra mim, acabou na cabeça Você já perdeu, eu vi nada não Mete o grano, aqui ó, no chão Música 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 E aí 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 Zulinho, mochi, desu Desu Olha a cabeça, passei, passei você também. Telaça os dedos, afasta as pernas. Eu tô até na cintura, tá? Tá. Telaça os dedos aí, afasta as pernas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que coisa? você mora onde? na parte que está fazendo o interno na Uber Dive estabilitada a moto em dia? de ir até lá, vamos dar um apoio para ele o senhor vai seguindo eu tem que ir devagarzinho eu expliquei para ele como faz para chegar lá no rodadão mas mesmo assim acho que ele estava entendendo muito ele está com medo ele mora em Jacarei e nunca vem para esse lado de São Mateus aí vai mesmo explicando, mesmo com GPS vai que ele entra para alguma favela ele está com medo aí ele está com Näracamente ele está dizendo que ele é um consultório red tongues ele está com a pista do ponto ele 성ando do ponto Vamos lá. 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 Vamos lá.